Música Muito bem, um bom dia pra você que tá ligado com a gente pelo SBT Canal 10. Já estamos no ar ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Você que nos acompanha aí na Zona Norte de Manaus, alô Santa Eteovina, viver melhor. Você que tá no Monte das Oliveiras, alô Cidadão 12. Você que tá no João Paulo acompanhando a gente no Nova Cidade. Obrigado pela audiência de todos os dias. É sempre bom contar com a sua participação, é por isso que o programa agora disponibiliza dois números de telefone. Não tá sendo fácil, viu? Mesmo assim não dá pra atender todo mundo, infelizmente. Já temos que ampliar, pensar aí numa mega ampliação, porque todo mundo liga para o programa da comunidade querendo participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Você, é claro, que nos acompanha na Zona Sul, alô Educandos. Você que tá no Mauazinho, obrigado pela audiência. Colônia Oliveira Machado, você que tá na Feira da Panaí acompanhando a gente. É sempre bom, é sempre bom interagir com você também, que está no Morro da Liberdade, na Betânia. Alô, Betânia, obrigado pela audiência. Todo mundo que tá com a gente aí na Feira da Betânia, todos os feirantes com as TVs ligadas no programa da comunidade e que interagem com a gente pelo nosso número do WhatsApp, o 981-16-3529. Nessa câmera aqui, a edição de hoje do Agora Impresso, meu amigo, 11 horas, 14 minutos. Mostra no detalhe, que bacana, hein? Agora Impresso, trazendo pra você aquilo que é destaque de polícia na cidade, destaque de comunidade, você acompanha as informações de política, aquilo também que acontece aí no seu bairro. É só folhear o Agora Impresso que você encontra em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus, no terminal de ônibus, você encontra no mercadinho, na padaria. É fácil de achar, é muito mais fácil de comprar. E você sabe, né, quando a gente fala aqui do Agora Impresso, a gente fala que também você pode ter acesso a oportunidades, tem uns classificados. Outro dia eu tava olhando aqui que o pessoal não brinca em serviço. E tem aqui uma lista muito bacana, que vem sendo estampada pela equipe do Agora Impresso, que eu faço questão de mostrar nessa câmera aqui, ó. Lembra alguma coisa pra você que nos assiste? Essa aqui é a lista dos ganhadores da promoção, semanas premiadas. E encabeça essa lista aqui, a combinação dos 30 mil reais e da motocicleta. Ontem eu terminei o programa, agora dizendo assim, olha, procura-se um ganhador. Procura-se um ganhador, bastou dizer uma vez que o ganhador apareceu. Vem comigo aqui. O que é, diretor Ivan Nascimento? Não é depois, Ivan Nascimento, é depois. A gente tinha combinado de fazer isso depois, depois disso aqui. Depois da entrega do prêmio, entendeu? Foi que a gente combinou. Tá mudando agora? Mas não mudou, porque eu tô recebendo a dona Ana Maria. Tudo bem, dona Ana? Quando eu disse procura-se um ganhador, a senhora tava atenta. É a senhora a ganhadora? Sim. Também tá aqui com a gente a Lini Nobre, gerente de marketing, coordenadora da campanha Semanas Premiadas. Me diga, cadê? Eu só acredito vendo. Será que é esse mesmo o jornal que dá direito a 30 mil reais de uma motocicleta? Motocicleta, 01-1831. 1-1-8-3-1. 1-1-8-3-1. Deixa eu ver se tá... Posso ver aqui se tá... Olha que se não tiver dentro daquilo que diz aqui a nossa... O nosso regulamento, eu não vou aceitar. É um solamento pra tia Lini. Tá certo. Foram muitas sortezas que a gente fez aqui, né? O telespectador tá assistindo. Então, nós temos uma comissão rígida, é válido afirmar que nós temos uma comissão rígida anterior, mas obviamente aqui é ao vivo. Mostra aqui o número que o telespectador que tá em casa acompanha. Mostra aqui. Bem no cantinho. 11-17, tá aqui o número premiado da dona Ana Maria, lá do Terra. Não tô decidindo ainda, viu dona Ana? Não adiantou muito se emperiquitar toda, ficar toda bonitona assim. Tá meio míope ou sou eu mesmo, diretor? O nosso câmera aqui na câmera 1 tá meio míope ou eu que não enxerguei direito? Tenta de novo aí, companheiro. Faz o foco bonitão aqui, vai. Agora, 11-17, tá aqui o número premiado. Agora tá, agora tá nítido. Agora dá pra ver de jeito... Agora vai abrindo, que é pra mostrar as condições aqui do jornal, porque uma das regras é que a capinha esteja bem... Conservada, né? Bem conservada mesmo. Vai abrindo aí. Acho que não. Acho que não, viu dona Ana Maria? Acho que não vai dar, não. A senhora volta lá pro Terra Nova, tá bom? A senhora pode voltar lá pra família. Volto na minha moto, olha como é que ela tá. Não vai dar. Tem outro aí? Não, só tem o número, né? Só tem o número ganhador. Então vai acumular, vai pra entidade social, né? Pra edição. Ah, ok. Vamos doar a moto lá pra entidade social, dona Ana Maria, porque desse jeito aí a senhora vai ter que levar pra casa 30 mil reais, vai ter que levar pra casa a motocicleta. Não tem jeito. E até ser o prêmio, né? Ah, dona Maria do Terra Nova. Eu já ganhei. Parabéns, é uma grande ganhadora. Tava conversando aqui nos bastidores com a dona Ana Maria. Dona Ana Maria é diarista, batalhadora, tem três filhos, mora lá no Terra Nova, na zona norte da capital, tá feliz da vida, né, dona Ana Maria? Já tava fazendo os planos. Aline, isso aqui é bacana. Tava conversando ali com a dona Ana antes do programa entrar no ar e ela dizia, olha, lá em casa tá faltando isso, tá faltando aquilo. Esse dinheiro vem num bom momento e ela finalizou o planejamento dela, olha, eu acho que vai dar até pra dar entrada num carrinho. Vou vender a moto, que é um pouco perigoso, vou dar entrada num carrinho. Não quero mais pegar ônibus pra ir fazer minhas diárias. Quero ir de carro. Vou tirar minha habilitação. Parabéns, dona Ana. Bom ter a ganhadora aqui, principalmente com essa história de vida que a dona Ana Maria tem. Nós seguimos a campanha, na verdade essa é a terceira edição, né, terminamos a terceira edição do Campanha de Semanas Premiadas. As primeiras edições, só com prêmios, não tinha valores em dinheiro. Essa edição, as primeiras edições, só pra recordar aqui, tinha que preencher o cupom, depois estar nas urnas. A gente chegou aí em todos os terminais da cidade, algumas feiras da cidade, levando essa campanha. E agora termina a terceira edição, que com prêmio em dinheiro, esse prêmio de 30 mil reais, nas mãos da dona Ana Maria. E a moto, e a moto. Hoje, muito bom. Dona Ana, parabéns. Eu queria que a senhora dissesse pra quem tá assistindo em casa, onde a senhora comprou o seu agora impresso? Eu comprei ali na, perto da arena, né, no Sinalero. Ali no cruzamento da Constantino Nery com a Pedro Peixeira, ali tem um monte de vendedores, de comunicador, como a gente chama, de promotor, como a Aline. E ali, especificamente, que tem aqueles sombreiros, são os nossos promotores de fato, então é bem legal. Tava em trabalhar? Tava em trabalhar, é. E tava no ônibus? Não, tava no ônibus, desceu no ônibus pra atravessar. Desceu no ônibus pra atravessar. Aí pegou, ah, pega dois ônibus pra gente tá vendo. Olha, batalhadora, Dona Ana. Tem gente reclamando. É, pega o ônibus, tá vendo aí, ô ônibus? Pega o ônibus. Dó de vindo, dó de vindo. É o Henrique. Diga o trabalho. Não, é o Francisco. Francisco, tá vendo aí, Francisco? Tem que trabalhar. O Francisco reclama. Ele pega o 010, quase não roda. Não roda. O 010, inclusive, bateu ontem numa arca, o motorista dormiu, né? É um dos destaques que a gente vai trazer hoje. Dona Ana, a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de entregar essa premiação. em nome de todo o grupo Ramaneves de comunicação, que é feito por uma grande equipe. São as equipes do Jornal em Tempo Impresso, do Jornal Agora Impresso, esse que a senhora comprou a caminho do trabalho. E era como a gente dizia aqui no programa. Gostava comprar Agora Impresso que já tava concorrendo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem muita dificuldade, não. Não tem mais o que preencher. A gente começou com o negócio de preencher o cupom, dava uma trabalheira danada. Nessa correria, não. Comprou, já tá concorrendo. E tá aqui o resultado. A senhora é a última ganhadora desta temporada da promoção Semanas Premiadas. E a gente fica muito feliz. Eu também tô muito feliz. Esse valor certamente vai ter um impacto muito bom na sua vida. Fale pra gente o que a senhora pretende fazer aí. Agora revele os planos da dona Ana. Ah, eu pretendo comprar tudo novo pra minha casa, né? Que eu já tenho uma casa. Tudo novo pra minha casa. E vender a moda e comprar. Deu entrada num carrinho, né? Tirar minha habilitação. Vai pro trabalho agora. Nada de ônibus. Agora é difícil. A dona Ana tava me falando aqui que ela, a mãe dela tá aguentada aqui na cidade, ela teve que buscar a mãe lá no interior. E ela sempre comprava os jornais e deixava em casa. E nesse período que ela passou, que ela foi lá buscar a mãe, o marido jogou algumas edições de fora. Você vai dar uma página igual a dela. Você vai dar uma página igual a dela. Você vai dar uma página igual a dela, né? Você vai dar uma página igual a dela do último dia. Quando a senhora chega cá, só olha pra ele assim, diz assim, ó. Tá vendo o seu Sem Noção? Tá vendo o que você fez? Ainda bem que você não jogou a última edição. Não, ele não sabe ainda. Ele não sabe que eu tô aqui. Eu não falei nada pra ele. É uma surpresa. Não diga que não, senão ele vai querer uma derrota aí. Eu não sei por isso. Não, olha só, dona, pra descobrir. Eu não falei por isso. Mas ele vai ficar feliz da vida. Vai. Vocês vão poder realizar muitas coisas aí. Que geralmente o trabalhador demora muito tempo pra juntar um montante como esse, né? Juntar um valor como esse. E a ajuda de caminhão não ganha muita coisa, não? Não ganha muita coisa. Então, batalha um bocado. Então, quando vem uma ajuda como essa, é sempre bem-vindo. Uma benção, né? No final do ano, né? É verdade. Então, a gente quer lhe agradecer verdadeiramente em nome dessa grande equipe que fez a promoção Semanas Premiadas. Uma promoção que integra a todos nós. Que nos deixa muito felizes. Muito felizes de poder fazer essa entrega aqui em nome de toda essa grande equipe. Dona Ana, felicidades pra senhora. Faça bom uso desse dinheiro. Eu amo que agradecer. Que realmente traga uma melhor qualidade de vida pra senhora e pra sua família. Ah, pode crer. E continue lendo o Agora Impresso e assistindo o programa agora. Quando der, né? Porque... É, amiga de ver em casa. Uma vez outra não dá, né? Mas eu levo o jornal, balei no ônibus. Bacana. Quando eu vou no ônibus, tá? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Aline. Quer agradecer ao passeio aqui. Você também. Obrigada. Esse carinho, essa retribuição, é fantástico. Até me transformaram aqui no programa. Olha aí. Fizeram milagres. Fizeram milagres. Fizeram milagres. Fizeram milagres. Eu nem acreditei que era eu. Tá linda. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Nós temos aí a Tropical, Multilojas, Ronda Canopus, Analu, Sumauma, Shopping Sumauma e Avancar. Então são esses os patrocinadores dessa edição. Terceira edição e aguarde. Tem mais por aí? Vai virar mais edições de semana de caminhada e por aí. Prêmio maior. É isso que todo mundo quer, né? Quem sabe a gente troca essa moto por um carro. Já pensei nisso, olha. Olha. Alô, meu chefe, meu querido chefe, né? Meu querido chefe Ramon Neves. A quem eu tenho tanta estima. Que olha com carinho pro programa agora. Vamos botar mais duas rodas nessa moto, chefinho? Vamos botar um carro na próxima promoção? Alô, meu querido superintendente Sandro Brevá. Tá na hora, né? Carrinho. Nada mal pra comunidade. É, Aline, quem não chora não mama, Aline. É, não tá certo. Não é verdade. Dona Ana, quem não chora não mama, minha senhora não mama. Direito, bonitão. Mande um abraço pra toda a família. Fale o nome de todo mundo. Fale o nome dos vizinhos, dona Ana. É, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá no Jorge Teixeira. Minha irmã, né? Que foi ela que viveu esse número lá pra mim na festa, que eu não pude ir. Um abraço pra minha mãe que tá lá também, tá doente, mas tá viva. Fale o nome, Fale o nome. Henrique. De sete anos. Ei, Henrique, tá dando trabalho já, né? Tá naquela idade de formícia peca, né? Bacana, bacana, dona Ana. Mande um abraço pro meu vizinho lá, pra todo mundo que tá assistindo. Mande pro marido também. Meu marido não tá assistindo, mas eu mando um abraço. Mas mande que fica na internet, depois o pessoal pega lá e mostra pra ele. Mande lá carinhosamente. Um abraço pro meu esposo, que vai ter uma super grande honra. Qual é o nome dele? Valdemir. Seu Valdemir. Não é só o prêmio, não. Olha como é que tá a mulher aqui, seu Valdemir. Deixa eu amar, né? Fecha, fecha aqui na dona Ana, por gentileza. Dona Ana, mande um beijo agora pro seu Valdemir na câmera fechada. Vai, fecha aí. De novo, de novo, dona Ana. Eita, beijo gostoso! É assim que a gente encerra mais uma etapa de Semanas Premiadas. Aline, obrigado pela presença aqui no programa. Que bom que a gente fez essa entrega. Essa entrega aqui é simbólica, mas que tem realmente muito impacto na vida da dona Ana. Use com muita responsabilidade esse dinheiro, dona Ana, e que traga muita felicidade pra senhora e pra sua família, se Deus quiser. É pra isso que a gente trabalha. Muito obrigado, dona Ana. Obrigado, Aline. Você de casa, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas 26 minutos. Durante esta edição, você vai acompanhar informação, destaque de polícia, aquilo que acontece aí na sua comunidade. A gente mostra no programa agora. Como essa informação que você vai ver na tela. Um homem que tentou roubar a bateria de um caminhão e acabou nas mãos da comunidade. Olha a situação do ladrão trapalhão que tentava roubar. A bateria de um caminhão ali no Cidade de Deus, na Zona Norte da capital, foi surpreendido pelo caminhoneiro, que o amarrou e deixou ali, aguardando a polícia. Olha como o caminhoneiro é carinhoso. Daqui a pouco a gente vai... O caminhoneiro é um carinho, rapaz. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens que chegaram pelo nosso número do WhatsApp, 981 16 35 29. Nós também vamos trazer informações e destaques de polícia sobre a morte de um usuário de drogas. Ele foi assassinado com sete tiros na Colônia Santo Antônio, também na Zona Norte de Manaus. A polícia investiga o caso, mas já sabe que a relação dele com o tráfico de drogas foi o que gerou essa morte. Ele devia para o tráfico e a dívida foi cobrada a preço de sangue. O Agora também traz para você informações sobre um motorista que dirigiu um ônibus da linha 010. Lembra do 010? O Interbairros? Pois bem, ele dormiu no volante, bateu em uma árvore. Olha só o estrago. Olha só o estrago. Bateu em uma árvore e algumas pessoas ficaram feridas. Pelo menos 20 pessoas estavam dentro deste coletivo e daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes. O 010, que agora é Lírio do Vale Getúlio Vargas, não é mais o famoso Interbairros, né? Deve ter mudado de nome, deve ter mudado de número, inclusive. Mas roda pra caramba também e rodar demais o cansaço, o excesso de cansaço. A longa jornada desse motorista pode ter sido crucial para mais um acidente que envolve coletivo aqui na capital e o programa agora vai mostrar isso em detalhes pra você. A denúncia da comunidade vem do Santa Etelvina. Moradores da Zona Norte de Manaus reclamam das péssimas condições de infraestrutura e de uma ponte que está prestes a desabar. São as imagens do descaso, da falta de providências do serviço público e que o programa agora mostra aqui é a sua denúncia na tela do programa da comunidade. Veja só a dificuldade que tem o idoso com limitação física para atravessar uma ponte que está prestes a desabar. Uma ponte improvisada de madeira, uma passarela na verdade, que já deveria ter sido substituída há muito tempo e que infelizmente não foi. Os moradores já cobraram, já exigiram e estão mais uma vez. Só que dessa vez eles estão no programa agora. E a gente acredita que vai ter resultado e que a Seminf finalmente vai resolver esse problema. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Você que nos acompanha em Parintins pelo Canal 22, Alô Cuari Canal 25 e Tefé Canal 28, pode ficar ligado a partir de agora. Porque o programa da comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo já está no ar. E aí E aí E aí E aí